Música Foi um dom que eu trouxe isso aí da música, do meu sangue. E quando o papai via, o papai tocava, mas o papai não queria me ensinar. Ele não queria porque dizia que músico naquela época não tinha futuro. Aí então, e quando ele viu, eu já estava tocando. Já estava começando a tocar. O papai tinha violão, tinha banjo lá em casa. Aí eu fui começando a pegar o banjo, fui começar a tocar. Depois peguei o violão. Quando ele viu, eu já estava tocando. Já sabia diversas posições, já estava tocando. Música Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Naquele tempo a gente falava, né, como hoje em dia a banda. Não era banda. A banda que tinha naquele tempo era a banda militares. As bandas militares e as bandas de tocar em Arraial, 7 de setembro. A gente chamava naquele tempo conjunto, que foi armado conjunto. Também não era chamado jazz como chama ideia, não. Era jazz, que chamava naquele tempo jazz. Era jazz tupi que a gente tocava. Então foi o primeiro que eu tinha, que é quando eu tinha uma faixa de 13 para 14 anos. Quando eu comecei a tocar. E o primeiro conjunto que eu comecei a tocar foi nesse aí, lá em Abaité, jazz tupi. Música Aí de lá eu passei já do banjo para tocar bateria. Aqui, porque o baterista que estava, que era do jazz abaité, papai tocava também banjo no jazz abaité. Aí o baterista, é, não, não, adoeceu, não pôde mais. Aí eu entrei. Era garoto ainda. Entrei, devia ter uns 16 anos. Aí entrei para tocar bateria. Eu nunca tinha tocado bateria. Entrei já para ser titular para tocar já bateria em Abaité. Que de lá de Jada Abaité foi que eu vim embora para Belém. Aí fez logo o curso para a sargenta. Aí passei. Aí no curso passei. Aí foi que eu já enganjei no Corpo de Bombeiro, na banda de música. Bom, ela não tem canapelha. Tudo é limpeza, tudo é legal. Mas vem cá, existiu mesmo essa americana na tua vida? Ela te dá a tutu mesmo? Não. É a gente que faz, sabe? Isso aí a gente faz a música, aí vai bolando e dá certo. Como deu certo, que até hoje essa música é sucesso. Essa americana, em 88, ela ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso. Eu me lembro bemzinho que quem ficou em segundo lugar foi C.U. Sem Me. C.U. Sem Me. Ficou em segundo lugar. Eu fiquei em primeiro lugar. Com ela não tem tento duro, nada de puro, ela é genial. Me chamo Rei da Guitarrada, né? O primeiro disco que eu gravei de guitarrada foi em 1974. Eu gravei um compacto duplo naquela época. E tinha uma guitarrada, que na época não era guitarrada. Na época era lambada, que a gente chamava. Gosto da americana, pode fale dela, eu lhe peço por favor. Quando eu pego a guitarra, muitas vezes eu pego a Subiu. Aí digo, não, mas isso dá uma guitarrada. O pessoal me considerar como o Rei da guitarrada, pra mim, Deus não lhe, é uma satisfação. Eu nunca pensei. Lá do interior, tocando meu banjinho, cheguei aqui com uma caixinha amplificada, tocando assim. Nunca pensei. Por exemplo, chegar onde eu cheguei com a música. E por isso eu me sinto muito satisfeito. É uma das coisas que mais eu gosto de fazer. É tocar e cantar. Não tem dentro do coração, vou fazer com ela, uma tragação. Eu acho que isso é uma lição de vida. Tem vontade de tocar, tem vontade de cantar, segue-me. Porque se você tiver vontade de uma coisa, você faixa. E eu só tenho que agradecer tudo o que eu tenho feito, tudo o que, graças a Deus, tem acontecido pra mim através da música. Agradeço a ele que está lá em cima, a Deus, a minha família, principalmente a mamãe. Me incentivava demais nessa carreira artística. E se hoje em dia aconteceu tudo isso na minha vida, eu tenho certeza que foi ela que me ajudou, que torceu tudinho pra que acontecesse realmente isso na minha vida profissional. Onde ela está lá, ela está muito orgulhosa. Onde ela está lá, ela está muito orgulhosa. Não tem dentro do coração, vou fazer com ela, uma tragação. Cada qual com seu, cada qual, é rei maioral e sabe o que quer. Quem mexe com quem não entende, quando se depende, se atrapalha mais. Eu vou lhe dizer o porquê, é razão de ser, esse samba que eu fiz. É para exaltar um conjunto que existe em Belém e faz o povo feliz. É para exaltar um conjunto que existe em Belém e faz o povo feliz. Para fazer a sua festa animada, o conjunto do Solano é uma parada. Um show ao vivo, onde a multidão se embala. No dedilhar, a sua guitarra fala. Para animar sua festa, quem entende do assunto. Um show ao vivo é Solano e seu conjunto. Eu falei, está falado, camarada não engano. Quem duvida, compre o disco do Solano. Eu falei, está falado, camarada não engano. Quem duvida, compre o disco do Solano. Você viu, está falado, camarada não engano. E se inscreva. A CIDADE NO BRASIL